Amigos da Rede Amparo, eu estou aqui de volta para dar continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre a importância da prática diária de exercícios no combate dos sintomas, das consequências da doença de Paxo. E hoje nós vamos falar como os exercícios físicos, como a prática diária de exercícios podem ajudar a melhorar a qualidade do sono das pessoas que têm Paxo. Então, a nossa primeira pergunta é, pessoas com Paxo dormem mal, dormem pior do que a maioria das pessoas? Sim, a resposta é sim. Esse gráfico aqui que tem o formato de uma pizza, onde cada fatia representa uma das respostas dos nossos amigos da Rede Amparo que se disponibilizaram a responder espontaneamente a pergunta atualmente, qual é o sintoma da doença de Paxo que mais te incomoda. E como nós podemos ver, aqui nesse verdinho, as alterações de sono apareceram com uma grande frequência que a gente pode observar nessa cor vermelha na nossa pizza. Dentre os sintomas não motores, as alterações do sono foram as reclamações, foram as queixas que mais se incomodam, que mais foi a queixa que os pacientes referiram como mais incômoda para a sua vida diária. Muito bem, quais são as alterações de sono na doença de Paxo? Então, como nós podemos ver, é a insônia ou a dificuldade para manter um número ideal de horas de sono contínuo ou a dificuldade para iniciar o sono. Isso, o aumento da sonolência diurna, que é muitas vezes uma consequência da falta do sono noturno, ou seja, que é uma consequência da insônia. Então, a pessoa que não dorme bem durante a noite, ele acaba passando o dia mais sonolento e pode pegar no sono a qualquer momento. Então, por exemplo, quanto está assistindo um filme, quanto está sentado no carro ou mesmo quanto está participando de uma conversa. Então, esse é o aumento da sonolência diurna. Agitação durante o sono. Então, aquelas pessoas que dormem, mas têm o sono muito agitado, têm muitos movimentos durante o sono, falam tormento. A gente, o termo técnico para isso, eles têm uma participação, eles têm sonhos vívidos, ou seja, eles estão sonhando alguma coisa e eles estão atuando nesse sonho como se aquilo fosse verdade. Então, se eles estão sonhando que eles estão fugindo, por exemplo, eles começam a movimentar as pernas. Se eles sonham que estão lutando, por exemplo, eles começam a agitar os braços. Ou seja, eles têm um sono agitado e isso não só é incômodo para o próprio paciente, como muitas vezes é também incômodo para o companheiro que está dormindo ao lado. Ou falhas na respiração, apneia. Ou seja, isso não é uma alteração exclusiva da doença de Parkinson. Várias pessoas podem ter apneia do sono, ou seja, interrupções da respiração durante o sono em qualquer idade, mas, aparentemente, os estudos mostram que as pessoas com doença de Parkinson podem ter uma frequência maior de apneias do que as pessoas idosas com a mesma idade. Bom, e por que, então, as pessoas com Parkinson dormem mal? Nós vamos observar aqui nesta figura, então, esta figura aqui representa o cérebro e todas essas áreas demarcadas, elas representam algumas áreas que estão envolvidas, né, que estão prejudicadas pela doença de Parkinson, outras áreas que estão envolvidas no controle do nosso sono, que nos fazem dormir, nos fazem acordar, que fazem com que o sono, ele tenha cada etapa no momento certo, na quantidade certa. E como nós podemos ver aqui, nesse último destaque em vermelho, essas são as áreas em comum que participam do sono, que participam do controle desse ciclo de sono e que são afetadas pela doença de Parkinson. E como vocês podem ver, a maioria das áreas, ou várias áreas, elas têm as duas funções, ou seja, elas estão envolvidas no ciclo do sono e também são afetadas pela doença de Parkinson. Então, isso explica por que que as pessoas com Parkinson acabam sendo mais suscetíveis às alterações do sono. Inclusive, as alterações do sono, elas podem estar presentes antes do diagnóstico da doença, ou seja, a pessoa ainda não recebeu o diagnóstico de Parkinson, mas ela já dorme mal, ela já tem reclamações sobre a qualidade do sono. E o mais impressionante é que essas alterações do sono, elas podem preceder o diagnóstico em até 10 a 20 anos, ou seja, muitas vezes essa pessoa com Parkinson, quando nós perguntamos sobre a qualidade do sono, ele fala, não, eu sempre dormi mal, ah, o sono dele sempre foi ruim, ah, ele sempre se mexeu muito à noite. Entretanto, isso já era a doença sem que nós ainda tivéssemos conhecimento sobre ela. Bom, dormir mal pode trazer outros problemas de saúde? Isso é muito importante, porque dormir mal a gente já sabe que afeta a qualidade do sono, que aumenta a sonolência diurna, mas ela pode trazer outros problemas de saúde? Então, nós vamos observar aqui, então, aqui nós separamos alguns estudos falando exclusivamente das alterações de sono na doença de Parkinson, então, aqui a gente está mostrando a relação do sono com a qualidade do andar, com as alterações do andar, com as alterações da marcha na doença de Parkinson. Então, esse estudo aqui, ele investigou se essas alterações nos ciclos do sono estavam relacionadas a prejuízos no andar, ou seja, quem dormia pior, também anda pior. E aqui, esta figura, nós estamos aqui representando as pessoas que têm menos alterações na marcha, então, que é essa representação na linha vertical, e aqui, na linha horizontal, as alterações do sono. E como nós podemos observar nesse círculo vermelho, as pessoas que têm mais alterações do sono, que têm pior qualidade do sono, elas também têm a pior alteração da marcha, ou seja, mostrando que há uma relação entre a qualidade do sono e o desempenho da marcha. Vamos seguir. Então, aqui, outro estudo, também com pessoas com Parkinson, que tentou investigar a relação do sono, das alterações do sono com a depressão. Nós sabemos que a depressão é um sintoma importante na doença de Parkinson, que a pessoa deprimida, ela tem mais dificuldade para enfrentar todas as alterações motoras e ter mais alterações da doença, e isso leva a todo um acravamento do quadro. Então, esse estudo aqui, ele investigou se as alterações do sono estão relacionadas com a maior severidade ou com a maior frequência de depressão. E como nós podemos observar, então, no primeiro gráfico, nós temos na linha vertical a severidade da depressão, avaliada por uma escala, e o número de horas dormindo, em segundos, né? O número de horas, desculpa, em minutos. Então, nós podemos observar que as pessoas, no nosso primeiro círculo vermelho, que as pessoas que dormem o maior número de minutos, né? Cerca de 600 minutos, elas têm os menores índices de depressão. E no gráfico, então? Ao lado, a gente vai ter a mesma coisa, a severidade da depressão, tá certo? E a insônia, né? E há um índice de insônia. E o que nós estamos observando? Que quanto maior a insônia, maior a depressão, certo? Ou seja, o que nós observamos? Que tanto quem dorme mais tem menos, fica menos suscetível à depressão, e quem sofre mais de insônia, fica mais suscetível à depressão. Ou seja, o sono, ele tem uma relação com a depressão. Tanto continuidade, a gente vai observar um outro estudo que fala sobre o sono e a progressão da doença. Ou seja, as alterações do sono podem ser um fator que acelera a progressão da doença de Parkinson, que influencia na evolução da doença de Parkinson. Então, aqui nesta figura, nós podemos observar, então, no primeiro círculo, as alterações do sono na doença de Parkinson. No outro círculo, nós podemos observar aqui o ponto onde você tem a aceleração da evolução da doença. E nessa flecha vermelha, a gente está vendo essa relação direta entre as alterações do sono e a progressão da doença. Ou seja, a doença evolui mais rapidamente para quem dorme mal. Então, vocês estão cientes de que a má qualidade do sono pode afetar alterações motoras, ela pode acentuar, agravar sintomas motores, como eu mostrei no primeiro estudo, piorando a qualidade da marcha. Ela pode afetar sintomas não motores, como a depressão, mostrando que quem dorme menos fica mais suscetível à depressão, quem tem mais insônia fica mais suscetível à depressão. E, finalmente, também pode afetar a evolução da doença. Fica mais suscetível à evolução da doença. A doença tem uma tendência a evoluir mais rapidamente. Então, é muito importante que nós cuidemos da qualidade do sono. Se vocês forem procurar no site da Rede Amparo, nós temos uma aula especificamente falando de medidas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade do sono na doença de Parkinson. Não tem gente que conferir essa aula falando sobre várias medidas que vocês podem tomar para melhorar a qualidade do sono. Hoje, nós vamos falar especificamente de como o exercício físico pode melhorar a qualidade do sono. Então, o que eu posso fazer para dormir melhor? Além de assistir a aula sobre a qualidade do sono no site da Rede Amparo, a gente vai observar que os exercícios, né, aqui nós temos um artigo mostrando que um tratamento multidisciplinar intensivo é capaz de melhorar a qualidade do sono em pessoas com doença de Parkinson. Então, o que os autores queriam descobrir? Se a prática intensa de exercícios poderia melhorar a qualidade do sono em pessoas com doença de Parkinson. O que eles fizeram para descobrir isto? Eles compararam a qualidade do sono de 89 pessoas com Parkinson que praticavam exercícios intensos 5 dias por semana durante 28 dias e 49 pessoas que não praticavam exercícios intensos. Notem, nós temos falado desde o começo desse ano que exercícios, eles devem ser feitos numa dosagem de 120 minutos por semana. Ou seja, é importante que a gente distribua esse tempo nos 5 dias da semana como é feito aqui nesse estudo. Esse estudo, ele propôs um programa de exercícios para ser realizado nos 5 dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira. O que eles compararam? Então, eles usaram vários questionários que investigavam diferentes alterações do sono para observar se a prática desses exercícios tinha tido algum efeito sobre a qualidade do sono. Bom, e o que eles descobriram? Então, nós vamos dar uma olhadinha em cima, os gráficos que estão acima, eles representam o grupo que praticou os exercícios 5 dias por semana. Na barrinha clara, na barrinha em branco, é antes deles praticarem o exercício. A barrinha preta é depois deles praticarem o exercício. E como nós podemos observar, então, no primeiro, a gente vai ter a qualidade do sono, a gente vai ter a melhora das alterações sensório-motoras, a melhora da sonolência diurna. Todos os pontos onde nós temos o asterisco são exatamente as alterações que mostraram uma melhora com a prática diária de exercícios. Já no quadrado em verde, embaixo, são o grupo que não praticou exercícios. Eles continuaram com o tratamento medicamentoso, continuaram com a sua rotina, mas eles não começaram essa prática diária de exercícios. E como nós podemos observar nos mesmos itens, de novo, a barrinha branca antes desse tempo aonde eles ficaram em observação e a barrinha preta ao final desse tempo que eles ficaram em observação, você vai observar que, ao contrário do grupo de cima aonde a prática diária do exercício levou a uma melhora na maioria dos fatores, vocês vão observar que nas parras de pacho nós não temos nenhum asterisco, ou seja, eles não apresentaram nenhuma melhora espontânea de nenhum desses itens. Tá certo? Então, recapitulando, você, nós avaliamos os dois grupos no momento zero, um grupo fez os exercícios, outro grupo não fez os exercícios e ao final de um determinado tempo, os dois grupos foram avaliados novamente. Quem fez os exercícios obteve melhoras em vários aspectos, como nós podemos ver pelos asteriscos no quadro de cima e o grupo que não praticou os exercícios não teve nenhuma melhora em todos os aspectos, mostrando, então, que a melhora foi devido aos exercícios. Bom, como me exercitar diariamente? Como é que eu posso obter todos esses benefícios do exercício? Então, a rede Amparo, ela está disponibilizando um programa de exercícios para que você possa se exercitar diariamente. Então, é só você entrar lá no nosso site, www.amparo.numec.brp.usp.br ou em qualquer buscador do seu telefone ou do seu computador ou do seu tablet, é só você digitar o nome Rede Amparo que você vai encontrar o nosso site. O programa saiu desse livro, esse livro foi publicado em 2003, ele é um livro que já está escotado e que nós estamos disponibilizando agora gratuitamente no site da Rede Amparo. Então, essa proposta desse programa semanal de exercícios, como a gente já falou nas nossas aulas anteriores, ela propõe exercícios diferentes para cada um dos dias da semana para que não fique monótono, para que você tenha um exercício diferente para ser feito a cada dia da semana, já que a proposta é que você pratique esses exercícios para o resto da sua vida. Então, nós vamos ter segunda-feira exercícios para a mobilidade do tronco que já está disponibilizado no site, terça-feira para membros superiores que também já está disponibilizado no nosso site, na quarta-feira para membros inferiores, ou seja, para as pernas que também já estão disponibilizados no site e hoje nós estamos então disponibilizando os exercícios para postura e equilíbrio que são tão importantes na doença de Parkinson. Vocês sabem que as quedas são uma das piores consequências da doença porque uma queda pode levar a uma fratura, pode levar ao medo de cair e isso faz com que a pessoa perca a independência nas suas atividades diárias, perca a confiança para caminhar sem auxílio. Então, os exercícios para postura e para equilíbrio são fundamentais para que você possa manter a sua autonomia, a sua independência. Então, quinta-feira vamos exercitar o equilíbrio e a postura. Então, novamente, vocês já conhecem como é disponibilizado o nosso programa. Vocês vão ter primeiro a posição inicial, então, tem a descrição detalhada da posição inicial para o exercício. Você não pode, se você começar o exercício numa posição ruim, todo o exercício vai acabar saindo da forma incorreta. Você tem o que você deve fazer, ou seja, o movimento e aqui embaixo você tem o que você deve sentir para você conferir se o movimento que você fez está correto. Ao lado, a gente sempre vai ter o que a gente chama de versão facilitada, ou seja, é aquela versão do exercício para as pessoas que ainda precisam de ajuda. Então, essas pessoas estão mais setentárias ou estão com sintomas um pouco mais severos e elas, neste momento, precisam de auxílio de uma pessoa, de um cuidador, de um familiar para fazer o exercício e isso pode mudar. Quer dizer, depois da prática de algumas semanas, alguns meses, pode ser que ela recupere a capacidade de fazer esses exercícios de forma autônoma. Então, a posição, novamente, nós temos a posição inicial, a descrição do movimento, o que a pessoa deve sentir e o que a pessoa que está ajudando deve observar, quer dizer, o que a pessoa que está ajudando deve observar para evitar um acidente, para evitar que o exercício também saia da forma incorreta. Então, para todos os exercícios, nós teremos as duas versões, a versão para as pessoas que não precisam de auxílio e a versão para as pessoas que precisam de auxílio. E aqui nós estamos, então, o desafio da rede de amparo, a nossa pergunta é se você aceita esse desafio, que é esse desafio de que a doença de Parkinson é lenta, mas pode te vencer se você ficar parado. Nós estamos usando aqui a velha fábula do Japuti e do coelho, Talebre, aonde o coelho pensou que o Japuti nunca fosse vencê-lo porque ele é mais lento e resolve dar uma cochilada, resolve dar uma descansada. Enquanto ele acorda, a tartaruga já o havia ultrapassado. Então, essa é a nossa lembrança na doença de Parkinson. A evolução da doença é lenta, mas se você tirar um cochilo, se você ficar parado, essa evolução pode ultrapassar você, ou seja, a doença pode te vencer. Então, não fique parado. Então, mais uma vez, relembrando as nossas recomendações, visualize os exercícios, eles podem ser visualizados na tela do celular, por exemplo, ou do tablet, ou se não, você pode imprimir. Você pode pedir para o seu filho, para o seu neto, ou você mesmo, imprimir esses exercícios para que você os tenha em papel, para ficar mais fácil de você acessar. Comece com dois exercícios por vez, então, comece com dois exercícios na segunda, dois na terça, dois na quarta, dois na quinta. Escolha um lugar seguro e arejado para fazer os exercícios, ou seja, nada de fazer exercício perto de mesinha de centro, então, tenha um espaço adequado, amplo, fresco, para que você possa fazer os exercícios. Leia atentamente todas as instruções e feche as fotos para que você tenha certeza que entende os exercícios. Separe os acessórios necessários para os exercícios, os acessórios para os exercícios, como vocês podem ver, são, é um cabo de fassoura, é um elástico, é uma bola, uma bola comum que pode ser comprada em qualquer lugar, ou seja, são todas coisas de fácil acesso. Interrompa o exercício caso você sinta qualquer dor, peça ajuda ou escreva para a Rede Amparo pedindo ajuda, ou se você tem acesso à fisioterapia, se você está sendo tratado, com exercícios em algum lugar, peça ajuda para quem está te orientando, confira se o que sentiu coincide com o que o exercício está descrevendo e descanse e pepa água entre os exercícios, isso é muito importante. Vale lembrar, não interrompa as demais atividades físicas que você já pratica, então se você faz fisioterapia, continue fazendo fisioterapia, se você faz caminhada, se você faz natação, se você faz dança, então não interrompa as atividades que você já está fazendo. E por último, então escreva para nós para tirar as suas dúvidas e contar os seus avanços, né, então aqui rede.amparo.usp.br ou pelo nosso Facebook, coloque lá no Facebook rede.amparo que você vai poder postar a sua foto fazendo o exercício, contar como você está nesse desafio da rede.amparo. Então, até o próximo mês, quando nós vamos falar, então, dos exercícios que são bons para o corpo e para a mente. Até a nossa próxima palestra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho